bom vamos lá vamos ver se você já sabia disso se você já sabia disso provavelmente você já é experiente mas observe o que vamos fazer aqui nós temos um controle esse controle tá funcionando normalmente né veja o que vai acontecer eu vou colocar aqui essas duas pilhas aqui são pilha de marcas e marcas que não são tão grande coisa né e vamos lá eu liguei observa aqui ó quando quando aperta a tecla ele mostra que é uma uma bolinha vermelha bem no canto porque o controle tá bom ó e ela olha cada tecla aqui aperta ele acende aqui a bolinha certo agora e vamos trocar pilha eu vou tirar essas pilha aqui a pilha do paraguay chum né mas estão boas pilha você viu lá que funcionou agora essas aqui vamos colocar essa aqui mas antes de colocar vamos medir essa ilha primeiro e colocar aqui um multímetro e vamos fazer a medida aqui ó aqui dá para ver ela tá na escala de a escala de 2 volts e pronto observa que tá com a carga completa tá dando lá mais de um volt e meio esta e vamos medir essa aqui ó perfeita as duas né e aí ó certo agora vamos colocar lá no controle e essa é uma 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 experiência aqui nós estamos usando apenas pilha apenas pilha mas pode ser essa 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 experiência ela vai servir para todo tipo de e de fonte que acontece isso né então vamos lá eu liguei o aparelho né como o controle tá bom a pilha tá boa bom então como estamos com as duas pilha né colocada aqui já no controle né duas pilha panassônica e vamos lá e são pilhas boas né eu fiquei ó observa que não acende nada ó tá vendo as pilha tão já medimos lá tá colocadinha tudo certinho né não acendeu nada então medimos deu mais de 5 volts e meio e agora que vamos fazer vamos apesar de ter dado 5 volts e meio nós vamos retirar essa pilha e ver porque que ela tá assim com esse problema então eu tirar esse aparelho aqui e aqui tira para cá vamos colocar ele aqui na carga eletrônica e vamos colocar ele aqui as duas pilha e vamos medir novamente aqui agora sem o multímetro e vamos observar se se essas cargas tem alguma amperagem nela ou não então vamos lá se eu tirar as pilha tirar pilha aqui para medir tira a pilha e essas duas aqui pode deixar aqui vamos ver essas aqui o que por que que acontece isso eu vou erguer aqui um pouquinho para ficar mais fácil para ver colocar aqui alguma coisa aqui e colocar esse outro controle aqui pronto pronto agora ficou mais fácil e vamos lá aqui ó carga eletrônica né essa é a razão de qualquer fonte ela pode ter a voltagem mas se não tá funcionando alguma coisa tá de errado né vamos lá deixa aqui quietinho eu coloco aqui o menos no menos e mais não vai segurar aqui segurar aqui na pontinha pronto e tá lá tá dando 1.7 volt e observa que tá uma carga bem completa mesmo essa aqui vamos medir a outra e também 1.7 e agora vamos colocar uma carga nela ela tá medindo mas tá medindo sem carga né colocar aqui vamos ver qual amperagem que ela tá fornecendo e tá lá 1.7 e vamos aumentar vamos ver aqui a amperagem e observa que ela começou a cair ó temos uma amperagem aqui 200 miliamper caiu um pouquinho 300 miliamper caiu para 500 miliamper caiu para um volt e pouquinho mas era para funcionar o controle tá com amperagem razoável vamos ver a outra agora vou voltar voltar tudo aqui né e vamos ver a outra e acredito que tá aqui o problema nessa aqui ó a voltagem a gente observa que ela deu igual ó continua lá ó 1.7 vamos vamos subir vamos colocar uma amperagem nela é pessimismo ó limpa o consumo né e olha observa que e que ela não aguenta consumo nenhum botar voltagem isso que é importante em qualquer tipo de fonte não é porque tem a voltagem que tá boa Opa, pera aí, deixa eu colocar aqui de novo Olha que interessante, ó Tá com a voltagem lá, ó 1,6 volt Vamos aumentar Aqui não tá parando e não tem como Eu segurar com as duas mãos, mas vai parar Pera lá, esse fio aqui tá me atrapalhando Fica pra cá Mas tá dando pra ver aí, né Veja a importância de uma carga eletrônica, ó Ó, 1,7 volt, ó Vou colocar uma carga nela, olha Não tá aguentando carga nenhuma Olha, nem 1 miliampere, nada Já vai pra zero, ó Começa a colocar, certo? Olha Não aguenta carga nenhuma, tá? 1,6, quando eu começo a querer jogar uma carguinha de nada Já vai pra zero, tá vendo? Então é É importante Qualquer tipo de fonte Seja interno Qualquer tipo de aparelho Precisa ver se tá fornecendo A amperagem É muito importante isto Então Desde já Eu já peço também pra vocês Já agradeço a todos vocês e Peço que deixem um like, né E Compartilhe Se inscreva no canal E eu sou o Donizete Abraço a todos Até o próximo vídeo Vídeo Tchau 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 Tchau